Salve, 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 galera aí do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar do macro. Ultimamente a gente tem falado muito aqui no meu canal sobre teoria de ciclos, é, né? E os iniciantes talvez aí, né, ainda... Eu sei que vocês não voltam os vídeos, vocês têm que voltar os vídeos do passado, entendeu? Tem que voltar os vídeos antigos aqui, as lives antigas do canal. Você vai ver eu fazendo muita marcação no macro, explicando muito sobre canal de referência Zona Neutra. O meu canal durante esses 10 anos foi dedicado praticamente totalmente a isso, entendeu? E de uns tempos a cá eu tenho falado muito da teoria do ciclo, mas eu opero um conjunto de tudo, né? Eu opero linhas do macro, teoria do ciclo e canal de referência Zona Neutra. Eu costumo dizer que esse é o leque completo do Trader Pro. Você opera só com uma coisinha ou outra. Você opera só macro, se você quiser, eu vou mostrar nesse vídeo. Se você quiser, você opera só canal de referência Zona Neutra, dá muito certo também. E teoria do ciclo também, que é o que vocês já conhecem por aí. Então tem várias formas de operar. Geralmente eu faço todo juntado, entendeu? O meu leque é grande. Então se você é um cara que opera o macro, teoria do ciclo, tem noção ali de canal de referência Zona Neutra, os pontos de entrada, você é um cara que tá operando com um leque maior. O cara que tem um leque menor, ele tem menos manobras pra poder realizar. Mas é possível também ele realizar manobras seguras. Só com o leque dele não é tão grande. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar, né? Um pouco das marcações no macro e um pouco da sua importância ali e o que vocês devem levar em consideração. Fechou? Eu tenho duas marcações no macro, né? A primeira é uma regrinha, gente. E essa regrinha tem que ser respeitada, tá? Porque o mercado não bate ali matematicamente calculado à toa. Ele bate certinho porque há uma lógica pra gente encontrar esses pontos de suporte e resistência. E eu sigo duas lógicas muito comuns que é assim. A primeira eu chamo de referência da tendência, que a tendência inteira foi a minha referência. No meu livro FIMAID, que ainda não foi lançado. Vocês se mexem, já sabem qual é desse livro aí, não lançamos ainda, né? Mas a gente tá na parte final dele já. Ele tá pronto desde novembro do ano passado, entendeu? Só que vem na revisão e acaba demorando um pouquinho mais. Eu explico duas formas no meu livro FIMAID. Uma eu chamo de referência da tendência, que é half-tem, eu abreviei. E a outra eu chamo de canal curto, que eu abreviei em short-can, short e canal, que eu chamo de canal curto. Então se eu vou usar uma half-tem, por exemplo, as duas são ótimas e as duas funcionam, eu vou pegar a tendência inteira, eu vou pegar ali a linha da tendência, tá vendo? Essa máxima aqui, ó, peguei essa mínima ali. Peguei a tendência inteira, tá vendo? Por isso que eu chamo de half-tem. Toda a tendência agora, eu vou fatiar essa tendência aqui inteira, tá vendo? No gráfico semanal, ó. Peguei ela todinha, tá vendo? E essa aqui é a tendência inteira, por isso que eu chamo de half-tem. Vou dividir e vou fatiar agora. Encontrei a tendência, vou fatiar o gráfico. E aqui eu já vou encontrar os melhores pontos de suporte de resistência que o mercado vai trabalhar. Feito essa marcação, tem que casar com ela. Por exemplo, a minha marcação do dólar e ele tem 10 anos. Há 10 anos eu acompanho o mesmo canal de dólar e ele. Muita gente fala do Xau SD, mas o meu canal de dólar e ele tem 10 anos. O meu canal de Eurodólar, a minha marcação de Eurodólar do Marco, também tem 10 anos já. Há 10 anos eu acompanho o mesmo canal. Então essa marcação aqui fez ela, casa com ela. Vai fatiando até o preço, ó. Dá uma fatiada ali até o preço. Tá vendo? O mercado tá chegando pertinho ali agora. Tá bem na região de 50, brigando ali, ó. Se eu quero uma região mais justa, mais curta, eu divido aqui no meio, ó. E faço mais uma aqui, ó. Ou seja, se eu entrar vendido ali naquele rompimento, eu sei que eu posso buscar até a próxima linha ali, onde o mercado deixou a mínima, tá vendo? Bateu nessa linha, voltou, dois níveis no M15 e a entrada. Quer ver como é que funciona lá no M15? Olha lá, ó. Olha no M15, pai. Você tá maluco, papai? Rompeu, gente. Aqui é muito fácil. Rompeu, vendido. Até a próxima linha. Chegou aqui, voltou, dois níveis, ó. Canal de referência, zona neutra, né? Voltou, dois níveis aqui, ó. Coro no gato, tô comprado. Posso buscar até a próxima linha. Chegou aqui, ó. Voltou, dois níveis, ó. Posso vender por aqui, né? E olha como respeita. Você voltar o gráfico aqui. Olha como respeita, pai. Aqui, por exemplo, rompeu, ó. Canal de referência, zona neutra ali, ó. Tô vendido aqui, ó. Stopzinho fora da caixinha. O mercado chega nem perto do stop. Bateu, testou, foi embora. Poderia buscar até a próxima linha lá embaixo, se eu quisesse. Olha lá onde foi, ó. Puf, cacetada, pai. Entrou de novo aqui, vai lá na próxima. É muito louco, pai. Tá, vai tomar uns stopzinhos? Vai. Entrou aqui, por exemplo, sai no zero a zero. Se você volta dois níveis, tem linhas boas e linhas ruins de entrada, tá? Não dá pra explicar tudo no vídeo só. Tem o que eu chamo de nível um de confiança, né? Que é a amada expansão. 50% é o nível dois de confiança e aqui é a nossa entrada, né? Então aqui é o nível dois de confiança e aqui é sempre o nível um de confiança. No nível um de confiança é onde, geralmente, eu busco essas operações contra tendência lá no gráfico menor. Então aqui, por exemplo, se fosse um nível um de confiança, não deve ter sido, o mercado rompeu, ele já seria uma entrada boa. Se eu vou buscar ali um take de um nível ou um take de dois níveis, que é sempre o take mais objetivo ali, né? Esses dois takes, eu consigo fazer um takezinho bom, guardar meu lucro e parte pra próxima, tá? Mas dá muita entrada boa. Muita, muita, e é bem em cima de operar. Olha aqui de novo, nossa, é muito louco isso, olha lá. Aqui, ó, bateu, voltou dois níveis, ó. Canal de referência ali, zona neutra, rompeu, couro no gato, tá comprado, vai lá na casa do caralho. E é só as linhas, cara. Esquece a teoria do sig, tô falando nada, é linha e canal de referência, zona neutra. Que aqui é os primórdios da FIMATE, né? A gente, pô, anda dentro com medo do canal que a gente fala sobre essas linhas aqui e explica sobre elas. Então essa aqui é uma marcação que eu chamo de REF TEM, tá? A marcação SHORTCAN, que é a marcação mais curta, é a marcação, por exemplo, que eu utilizo no SHAW-SD, a marcação mais famosa que a gente tem aqui no SHAW-SD. É a marcação mais famosa que a gente tem aqui no SHAW, né? Nos últimos três anos aí, essa marcação deu muito o que falar, que começou aqui de um canal, tá vendo? No 1878-1762, eu peguei esse canal, tá vendo? É um canal curto, ó. Eu peguei esse canal e comecei a trabalhar esse canal lá no gráfico M15. Então ele rompeu 100% pra baixo, e agora ele vai rompendo 100% certinho, ó. Até essa, volta nos 50, aí tem vários estudos meus aqui no meu canal, várias lives minhas falando SHAW, passando por cada linha dessa aqui, né? Então tem um pequeno histórico aqui. Lembrando que cada vela dessa aqui é uma semana. Toda semana eu tava presente, pai. Lá dentro do FireMate Club, agora dentro do FireMate App, todo domingo, sagrado, eu tô lá. E a gente passou por cada velinha dessa aqui. Imagine o aluno que passou cada velinha dessa aqui comigo. Se o cara fez certinho ali, não adianta ir pra academia também comer pizza, né, mano? Tomar um cocona, comer açúcar, entendeu? Não adianta, pai. Não adianta, então, o cara se tá aqui comigo aqui, e ele começa a fazer merda toda semana, ele tá passando ali de má qualidade, entendeu? Mas se ele tá seguindo o regrado ali, seguindo a dietinha dele certinho, ele vai ter um resultado maravilhoso. E aqui, pra quem seguiu certinho, teve grandes resultados, entende? Pra quem não fugiu da regra. Porque se eu fiz, o meu gráfico é igual o teu, entendeu? Se toda segunda-feira eu tô lá no meu Instagram postando o take, postando o que eu consegui, o meu gráfico é igual o seu. A única coisa que nos distanciou, talvez, ali, foi o compromisso que eu tive de executar a ordem, de não perder, de estar ali presente, de segurar o trade, de vencer os meus medos ali, entendeu? De não zerar no dedo, no axômetro, de seguir realmente a estratégia. Então, aqui nós temos, né, esse canal replicado pra cima. Canalzinho replicado pra cima. E aqui, mesma coisa, os pontos de entrada, nível 2 de confiança. Aqui, o nível 1 de confiança, que é sempre uma região boa pra gente operar, né? Contra a tendência a partir dali. Rompeu 24, 25, a gente vai lá no 23,68. Rompeu 23,68, a gente vai buscar mais regiões pra baixo. Então, basicamente, é pra isso, né, que serve aqui as linhas do Equador. Então, se você buscar agora o limite 15, vamos ver um pouquinho de como o mercado se comporta. Essa aqui é o movimento da semana. Rompeu, ó, vai lá, volta dois níveis, plow. Aqui, ó, plof. Canal de referência, zona neutra, né, vendida aqui, uma bela de uma entrada. Se você toma stop, você toma stop curtinho, né? Eu não gosto de operar só as linhas hoje, por quê? Porque a teoria do ciclo é muito forte, entendeu? Então, só as linhas, só as linhas, hoje eu não opero mais. Mas se você opera só as linhas do Equador hoje, não mais. Porque a taxa da teoria do ciclo, ela é tão alta, ela é tão alta, que hoje eu nem preciso operar mais só as linhas. Eu opero canal de referência, zona neutra. Então, aqui eu tenho o macro, por exemplo, e aqui eu tenho a teoria do ciclo. Ah, o mercado rompeu aqui, formou canal de abertura, primeiro ciclo. Vou buscar o segundo ciclo. Aqui, por exemplo, é um lugar que eu posso instalar o meu robô FireMate. Então, eu olhei aqui e falei, pô, beleza, vou pegar essa ordem, vou instalar meu robô aqui. O mercado chegou aqui, por exemplo, eu falo, cara, eu quero só comprar ali. E vou comprar até 50% do terceiro nível, por exemplo. Aí eu vou lá, posso instalar o meu robô FireMate aqui. Chegou lá no terceiro nível, eu não quero mais comprar. Mas se voltar a dois níveis, por exemplo, eu quero fazer uma venda. Eu posso botar o meu robô FireMate aqui, por exemplo. Eu tô operando canal de referência, zona neutra junto com o ciclo. Pau! Só que aí eu faço essa venda, eu falo, cara, não quero mais buscar take de dois níveis. Eu já peguei dois take curtos, peguei dois take legal. Agora, eu quero botar um take lá na linha do Equador. Olha eu operando as três coisas aqui, ó. Teoria do ciclo, canal de referência e zona neutra e linha do Equador. Então, eu tô usando linha do Equador. Entende? Então, a junção das três coisas aqui, eu vou botar linha do Equador ali como alvo. Mercado pra cima da linha do Equador fosse a compradora. Mas, por exemplo, porra, canal de abertura, rompeu o primeiro ciclo, veio pra formar um segundo. Eu posso vender, por mais que a gente esteja em alta, por mais que ainda esteja em força compradora, porque o mercado tá pra cima da linha do Equador, isso aqui é uma operação que eu posso fazer, por exemplo. Operação de venda curtinha, no meio do pullback. Mas aqui eu já sei que a gente tá imperando ali em força compradora, o preço pra baixo da linha força vendedora, tá? Então, mesma coisa aqui, tão vendo? Ali bateu também. E aí vai indo. Você pode voltar o gráfico aí e brincar bastante, né? Pra quem só apera as linhas também é bem legal. Compreu a força compradora, comprado, faz o pullback na linha, vai embora. Aqui também chegou, eu uso muito pra rabelada também, tá? Então, basicamente aí, né? A gente tem aqui as linhas do Equador. Serve como pontos pra entender até onde o mercado pode buscar uma tendência. Se ele rompeu aquela tendência, até onde ele tem força pra ir. Muitas vezes elas nos mostram ali o final da tendência. Por exemplo, se você olha pra um gráfico cru aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui e voltar lá o gráfico aqui, ó. Olha essa tendência de queda. Se você pegar um gráfico cru aqui e olhar só pra tendência de queda aqui no Mi 15, possivelmente você vai olhar pra essa tendência aqui e vai ficar com medo de vender, né? Então, imagina se você olhar pro gráfico. O seu gráfico tá assim, ó. Você não consegue comprar ali. Você vai ter medo de comprar. Você não sabe até onde o mercado pode ir, entendeu? Você não sabe até onde ele pode buscar. Então, quando você tem uma linha do Equador aqui pertinho, tipo assim, um nível A de confiança, por exemplo. Tipo, um nível 1 de confiança aqui, ó. Você tem uma linha do Equador próxima. E simplesmente ele volta por ali os dois níveis, por exemplo, né? Você já tem uma confiança maior de entender, pô, aquela tendência chegou ao fim. O mercado vai chegar por ali e ele vai voltar a partir daquele nível. Então, fica muito mais fácil, né? Pra você identificar isso, ó. Então, aqui eu tenho o Shaw SD sem a linha. E aqui o Shaw SD com a linha, tá vendo? Olha o perfeito, ó. Bate certinho e volta. Se ele chega por aqui e volta a dois níveis, eu tenho uma continuação da venda. Vem cá, rompeu. Tenho continuação dessa venda. Posso pegar esse canal, replicar esse canal. Dependendo do dia terça, quarta-feira. Posso pegar esse canal e expandir ele pra baixo. E por aí vai. Aí tem muita jogada, meu. É um curso. Aí são mais de 10 aulas pra poder estudar isso aqui. É muita coisa. Eu recomendo que vocês assistam aqui no meu canal do YouTube, né? Todos os vídeos, as lives que eu já postei, vídeos antigos. Pra depois vocês virem estudando vídeos novos, tal. Pra gente teoria do ciclo, né? É importante entender isso aqui. Dá pra fazer muita jogada legal. E aquilo, né? Quanto maior o seu leque, maior serão as suas oportunidades. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho